Bom gente, agora a gente vai pro parquinho e eu vou aproveitar e vou filmar tudo pra vocês, vou fazer um tour pelo meu bairro, vocês tem muita curiosidade em saber onde que eu moro, como que é o meu bairro e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela também me embola comigo, ela fica toda embolada, aí ela dá uma mal comigo. Esse bairro aqui é o bairro Cidade Jardim, próximo aqui da UEN e agora a gente tá indo em direção ao parquinho, eu tô levando a criança pra brincar, passeando um pouquinho com a cachorrinha e olha só, é um bairro muito, muito bom pra morar. Gente, esse bairro ele é muito bom pra morar, porém não tem muita opção de comércio, tá? Tem essa casa de ração aí, ó, que a gente vem aqui comprar ração, mas não tem supermercado. Então assim, tem a vantagem e a desvantagem, né? Vamos lá pra baixo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou filmar pra vocês o nosso bairro. Vou mostrar pra vocês como que é o bairro onde que eu moro. Tem cachorro aqui, pelo amor de Deus. Olha como é que é simpático o nosso bairro, né? O nosso tá simpático. Atrás da casca, os cachorros, eles devem ter falado outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês o nosso bairro. Agora a gente tá indo pro parquinho. Tá um sol tão quente, um calor, um calor. E daqui hoje eu tô vendo que não tem ninguém lá no parquinho. Ou quase ninguém. E aí vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Tchau. 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 aqui, mas vai ser melhor pra nós. É, Belinha? Você tá cansada, Belinha? Gente, tá um calor, um calor insportável. Ai, meu Deus do céu. Tô com previsão amanhã de chuva. Todo dia tô chovendo um pouquinho. A língua pra fora. A língua pra fora, gente. Gente, calor. Bebe tudo. Eu também quero. Tá calor? Vai beber toda a água. Daqui a pouco a gente tem que ir embora e você vai ficar sem água. É porque eu tava de figa, se figa eu tô brincando de pegar pé. Coloca ali na sacolinha. Coloca em pezinho, senão vai cair a água. Ó, gente. Daí tem uma quadra, duas, né? Na verdade, uma aqui e uma de futebol lá embaixo. O pessoal pode usar de graça. Então, lá embaixo, ó. O pessoal ali, ó, tem um casal com uma criança. Aí, ali embaixo, tem um campinho, ó. Sempre tem pessoal que vem pra jogar. Junta a turma, né? Já vi o pessoal fazendo até churrasco aqui. Então, bem gostoso, ó. E a criançada tá ali. Só que se diverte. Belinha passeando. Bom que eles gastam bastante energia. Gente, essa avenida aqui, ó. Ela tem essa pista de bike. E entrando aqui, ó. Logo naquela rua, ali do lado, já é a Vila Esperança. Agora a gente vai subir que tá aí pra casa. Você viu que ela nem latiu? Então, gente. Agora eu vou mostrar a parte 2. Oi! Vou mostrar a parte 2 aqui. Mostrando o meu bairro. Então, eu mostrei pra vocês uma parte que a gente tava indo pro parquinho, né? Que é aquela parte ali do... do bairro. E agora eu vou mostrar pra vocês a outra parte. Ó, essa aqui é uma parte do... da pousada. Parte da pousada? Ó, é aqui pra cima foi quando a gente subiu pra ir pro parquinho, ó. A gente subiu ali depois desceu. Aí agora a gente vai subir essa avenida aqui, ó. Isso aqui é uma parte nova, ó. É um... Acho que é um aplicativo de lanche que saiu agora. Aí deve ser o escritório deles aqui. É. E aqui, ó. Tem tipo uma... Uma mata. Ah, é? É como se fosse uma mata. Então, tipo assim, passa um... Tem um riozinho. Não sei se é aqui ou se é ali. Se eu não me engano, é desse lado de cá. Então, aqui, esse lado aqui, ó. É uma empresa. Que eu já vi o portão aberto. E ali é uma mata. Sabe? Ninguém entra ali. Aí aqui... Aí aqui... Gente, tem tanto bicho aqui. Gambá. Aí ali já é uma mata mesmo. Aí tem um rio ali. E a gente sobe essa partezinha aqui, ó. A gente sobe essa partezinha aqui. Do bairro. De noite eu não passo aqui de jeito nenhum sozinha. Mordimento. Ó, a mata aqui. Mas tem uma vez que a gente já passou de noite. E aqui é a Horta Comunitária. Que eu já filmei pro canal. É a Horta Comunitária na Vila Esperança. Ali é o posto de gasolina. Bem conhecido. O posto Dubai. Ó, isso aqui é a Horta Comunitária. Olha que legal, gente. Aqui você pega as verduras fresquinhas na hora. Ó, Horta Comunitária Vila Esperança. O pessoal trabalha até hoje, ó. Então, aquela Horta Comunitária é... A Prefeitura deu, né, um terreno pro pessoal plantar. E ali eles conseguem gerar uma renda pra eles, né. Então, as verduras em torno, acho que de 3 reais ou 4 reais. Alguma coisa assim. E o bom que você já pega é fresquinho, né. Você já vai lá e escolhe o que você quer. E eles colhem na hora. Né. Pega lá a verdurinha. Então, compensa bastante. E essa Horta é pertinho de casa. Você viu? Eu saí ali, né, aquele ponto que eu comecei a gravar é mais ou menos onde que eu moro. E daí só sobe um pouquinho e já é ali na esquina a Horta Comunitária. Ó, então essa avenida aqui já é do lado de cima. Então, eu moro do lado de lá. Aqui tem uma mata e um rio. Se eu não me engano já falaram pra mim que tem um rio. E aqui é a avenida, ó. Eu amo fazer corrida e caminhada nessa avenida. Porque tem um espacinho ali, ó. Que dá pra você caminhar. Ou aqui mesmo na calçada. Como? Né? Dá pra caminhar, dá pra correr. Então, é ótimo. Ó, aqui no bairro tem essa pizzaria aqui que é aquelas pizzas que você pega tipo pra assar em casa ou já pega pré-assada, né? Acho que eu moro de segundos. E a gente já andou um pedação, né, Henrique? Hã? A gente já andou um pedação. Ó, tem gente andando de bicicleta ali, ó. Tem até... Um lugar bem gostoso pra... Um segundo a pizza. Aham. E claro Nossa, olha que dia mais lindo não está chovendo. Tá batendo Graças a Deus. Tá batendo os ventinhos aqui, tá? O salão de beleza aqui. É, tá aberto. E ali, gente, é o Bar do Urso que é bem conhecido aqui em Maringá é um bar novo e a gente está na semana do Carnaval, né? Então, eles estão fazendo um evento aqui, ó. Olha, já está interditado. Está interditado porque está tendo a festa, né? Fizeram a festa fechada aqui. É, nós vamos pela rua aqui, ó. O pessoal está mexendo aqui, ó. No Bar do Urso. É. Cuidado. É. E essa avenida aqui é uma avenida nova. Ali em cima não tinha. Ali é um prédio, ó. Tudo novo também. E agora a gente vai subir porque nós estamos indo para o mercado. Estamos indo lá no mercado comprar um negócio que eu esqueci ontem. Eu já aproveitei para gravar aqui para vocês. É por causa que a gente vai comprar uma coisa. Sabe uma coisa que eu observo aqui em Maringá? É que quando começa uma obra ou alguma coisa não... Ai, cachorrinho! dá um susto do nada. Ah, eu reparei que... Eu reparei que não demora tanto para terminar. Igual essa avenida que eu acabei de filmar ali. Gente, foi muito rápido. Muito rápido para concluir. Esse morrinho aqui é bom para a caminhada, hein? É. Meu Deus do céu. Eu não sei. Pensa, né, Rick? Eu estou cansada, gente. Eu estou cansada aqui. Gente do céu. Cachorro. Meu Deus. Agora a gente está aqui na doutora Alexandre. Isso aqui é o Tomodates. Bem conhecido. Isso aqui é a doutora Alexandre. Rasgo lá, é? É. Senti uma saudade. A gente morou aqui, né, Rick? Sim, a gente morou. E esse prédio aqui, ó, foi o prédio que a gente morou. Logo quando a gente chegou aqui em Maringá, foi o prédio que a gente morou. A gente morou aqui nessa avenida aqui, ó. Que aqui é o Imperial. Cidade Nova. Pertinho de tudo, ó. E aqui, ó, tudo pertinho. Açougue. Bem prático aqui. Carninha. Cheirinho de carninha. Ali, gente, era a escola que as crianças estudavam. Olha. Que lindo. Tão baratinho. Cansou? Não sei. Tô fechado por quê? Sentar aqui. Então, gente, ali, a escola que as crianças estudavam. Então, era pertinho ali, ó. Morava ali na esquina, no prédio. Levava a pé pra escola. É... Nossa, uma das melhores escolas. Excelente, excelente. Né, Rian? Rian gostava bastante. Nossa, ficou morrendo de dó de sair, mas fazer o quê? A gente teve que mudar, né? Várias, por vários motivos. e ali do lado, vou mostrar pra vocês, eles estão construindo pousada do idoso. Ali, ó. Olha que bonito. Começou o ano passado, ó, e já tá bem avançado, já, ó. Ali é a escola, do lado, e aqui vai ser a pousada, ó, do idoso. Aqui, gente, era o pátio container. Nossa, era bem gostoso. Tinha vários containers de comida, o pessoal fazia show, ó. Bem ali tinha um palco, mas, infelizmente, com a pan, vocês sabem o quê? Eles tiveram que fechar. Ficou toda essa estrutura aqui, e aí, os moradores de rua acabam usando aquela parte ali, ó. E ali, ó, o pessoal fazia show, era muito legal. Tinha vários lugares pra você tirar foto. E a gente tá quase chegando no mercado. Aqui, ó, gente, é a praça. Ali é como se fosse um terminal, que aí, no meio ali, o pessoal espera o ônibus e chegamos no Cidade Canção da Morangueira. Fizemos uma bela de uma caminhada, né, Rick? Aham. Cansativo, mas é bom que a gente caminhou. Lá, ó, o terminal, ó. Daí, no meio ali, passa os carros e tem uma parte separada pros ônibus. ter uma pista. Aqui eu tô colocando, não, não. Pode pôr essa, Chinha. A gente acabou de sair do mercado dando nossas compritas. Ó. E daí a gente desceu aqui por trás, ali é a escola. Gigante a escola que as crianças estudavam. E aqui, ó, a gente tá entrando no bairro pra ir pra casa. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Isso aqui é um dos melhores bairros. Lembra, Rian? Lembra, Rian, quando a gente passava aqui? Sim, lembro. Aqui era a nossa... Como que fala? Nosso caminho, né? Era, sempre. A gente descia aqui essa rua. Ai, ai. Às vezes tava um sol quente. Você gostava? Eu gostava. Eu gostava quando ele buscava ele. É, né? Você não gostava ir a pé, né? Não. E aqui, gente, é porque a gente tá cortando caminho, né? Então, essa avenida aqui, avenida aqui, ó, lá na ponta, que era o apartamento que a gente morava. Então, tem toda essa avenida. É até um passarinho nele com ele. É um papagaio, né? Um papagaio. O homem ali tá com um papagaio no ombro. Que legal. Prédios aqui, ó, não tinha. Tudo novo. Ali a parte elétrica que abastece, eu acredito que é os prédios, que é uma parte nova também que não tinha. na esquina é uma creche. Que é a creche que as crianças estudavam, ó. Lá quando a gente chegou aqui em Maringá. Ó, chegando aqui pertinho da creche. A creche que eu... Você estudou, né, Henrique? Uhum. Pensa numa creche excelente. grande, ó. Enorme. Colocaram o climatizador. Então, no calor fica bem fresquinho pras crianças. Tem um parquinho enorme ali, ó. Nossa, muito top. Olha o parquinho aqui da creche, gente. O pessoal sempre me pergunta sobre creche. sobre bairro. E esse bairro aqui eu super indico. Tem bastante prédio ali, então o pessoal prefere mais. Mais apartamento. E aqui fica pertinho a creche. Ó, gente. É uma visão aqui, ó. Do... Avenidona nova. Tem a parte ali, ó, de andar de bicicleta do outro lado ali, vermelha, faixa. Também é uma delícia pra você fazer caminhada, corrida aqui. Tipo assim, eu amo esse bairro porque você escolhe, né, onde você quer fazer caminhada. Tipo assim, a qualidade, né, do lugar. É um lugar bonito. Ali fica todos os prédios, ó. Que aí fica pertinho das escolas. Você pensou que era macaco? É. E tem um macaquinho tem um macaquinho indo lá em casa, né, na rede elétrica lá. E a abelhinha fica fica brava, né? Então esse bairro aqui, ó, aqui do lado já é o Vila Esperança. Bem conhecido aqui em Maringá. tá acontecendo alguma coisa ali, ó. Tá interditado? É. Ah, e sabe o que pode ser? Hum. Alguma árvore que caiu ali. Não é? O cara subiu em cima da casa lá, mim, tá lá desde as 5 horas da manhã. Eu não acredito. O Lí, gritando, passou aqui gritando, gritando, socorro, socorro. É lá em cima da casa, lá. Aí já veio o bombeiro, o bombeiro tá ali, a polícia tá ali. Aí a gente não pariu passar na rua ali. Ai, meu Deus, vamos ter que passar pro lado de lá, então. Ah, por que? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei, um caso ali, alguma... Lá de socorro? Oi, bom dia. Faz é tempo? Aham. Mas será que não tem problema psicológico, não? Às vezes a pessoa tem algum problema psicológico, ou depressão. Também. É? Ai, Jesus, Deus tem misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Então tá bom, vamos. Vamos passar pro lado de lá pra lá? É meio estranho, hein? Então, gente, passamos ali. Ai, uma tristeza, né? E o cara não consegue descer. Tá um caminhão dos bombeiros. APM. APM. E os vizinhos lá tá bravo, porque... Tipo, ele até sentou lá. A gente conseguiu ver o cara em cima do telhado. É uma coisa assim que a gente tá passando aqui na hora e acontecendo isso. Senhor! E daí, eles estão tentando conversar com o cara pra poder descer ele. E a mulher falou que ele tava pedindo socorro e tudo mais. Mas que coisa, hein? Tipo, bem na hora. Né, Ian? Uhum. Bem na hora acontecendo isso. Então, aí, ali é o... A rua ali, subindo, é o Vila Esperança, que eu tava falando pra vocês. E do lado ali, gente, aqui do Vila Esperança, é a UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então, assim, eu moro pertinho da UEM. É. E do lado aqui da Vila Esperança. Bom, gente, chegamos no final aqui do meu bairro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pedir mais uma vez pra vocês se inscreverem aí e já deixar o seu like, tá? Obrigada por assistir. Tchau!